Vai continuar sendo uma instituição ali bastante sólida, né, bastante madura, consolidada, que vai conseguir inclusive entregar bons dividendos, né, quando a gente tá comprando no Itaúsa ali, muita gente pensa na questão dos dividendos, né, que ela paga, que inclusive, né, quando a gente olha... Virou até meme, né, os dois centavos. Sim, sim, de novo, amor, a gente pode até falar disso, né, mas assim, a gente não pode olhar só pra esses dois centavos, que é o que todo mundo tá fazendo, né, zoeira por aí. Sim. Porque assim, quando a gente olha pros últimos 12 meses, teve uma distribuição muito pequena de fato, né, acho que não chegou a ser 3%, e assim, por que que acontece isso? Teve, acho que toda a questão de pandemia, né, de ter mais conservadorismo, de segurar mais caixa, enfim, o volume de provisões prejudicando o resultado, acho que isso sim ajuda a você ter menos distribuição. Eu acho que teve um ponto também sobre o Banco Central ter limitado ali a distribuição de bancos, né, num primeiro momento acho que foi 25%, depois acho que foi 30% que eles ficaram limitados, eu não distribuí acima disso. Então, assim, é por uma questão regulatória que aconteceu, eles foram impedidos de distribuir mais dividendos, e aí é assim, normal e natural que a gente observe uma distribuição menor. Então, assim, quando a gente olha, não foi de fato atrativo, tá? E essa questão dos dois centavos tem muito uma questão de característica, né, quando a gente olha pro todo, a gente sempre tem que olhar pro todo, não dá pra olhar pra uma distribuição pontual de dois centavos, né. O Itaúsa é uma empresa que tem uma frequência maior em distribuições menores e uma frequência menor em distribuições maiores de dividendos, né, não sei se ficou claro, mas assim, tem várias distribuições pequenininhas e outras distribuições que acontecem mais picadas no ano, que são um pouco maiores, aí quando a gente junta o todo, eu acho que tem uma perspectiva legal, tá? E assim, olhando pra frente, 2021 já, como a gente falou, já dá pra ver aí um pouquinho de retomada, 2022 acho que mais ainda, é claro que depende muito de como for desenrolar, mas acho que a visibilidade é muito maior agora. E assim, eu acho normal que, eu acho perfeitamente normal a gente voltar a observar níveis de dividendos como a gente observou, por exemplo, em 2019, tá? Então, assim, não acho que é um case voltado pra crescimento, acho que é um negócio que tem um pouco mais de dificuldade de crescer, mas não quer dizer que é uma instituição ruim que, assim, não é boa pra uma estratégia de dividendos, tá? Eu acho que é uma questão aí de esperar o cenário melhorar um pouquinho. Você acha que os dividendos podem aumentar, tipo, 6, 7%, até 10%? Acho que sim, tem tudo pra voltar, sim, principalmente em 2022, tá? É, porque se eu não me engano, 2019 ele pagou um real, né, por dividendo. É, em 2019 eu acho que tinha um yield de 8%, tá? Não lembro quanto era em real por ação. É, mas eu acho que era um real e alguma coisinha ali. Então, isso dava um yield de uns 8%. Eu acho que, assim, esse ano é normal a gente observar um yield de 5%, 5 e pouco, ano que vem volta pra, talvez, isso, tá? Sim. Então, assim, é normal. É uma questão aí do cenário se melhorar, que eu acho que já tá acontecendo, né, e enfim.